Agradecemos a Deus, a Jesus e a espiritualidade amiga que por certo aqui se encontram, de mais uma oportunidade de estarmos nessa casa tão amada e querida, para aprendermos um pouco mais dos ensinamentos dos espíritos, para que possamos seguir aí num ano que se inicia mais fortalecidos, mais encorajados, e que a nossa irmã que fará uso da palavra seja intuída e ajudada, que todos nós possamos aproveitar o estudo dessa noite. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Sueli. Uma boa noite a todos. Hoje está importante, está muito calor, apesar da chuva, eu acho que até abafa mais. que a gente possa começar esse nosso ano fazendo uma boa reflexão. Porque todo ano é a mesma história, né? A gente vê e ouve a mesma coisa. É o mesmo filme com o mesmo áudio. Aí as palavras são felicidades, alegria, saúde, as frases. Não, esse ano vai ser muito melhor para todos. Esse para todos aí é que incomoda, porque esse ano vai ser muito melhor. Se eu estiver falando isso e eu colocar atrás assim, para mim, eu posso garantir. Agora, para todos, eu não posso garantir. Ainda que eu fale para mim, não significa que as coisas vão melhorar no mundo, que vai estar tudo a meu favor. Não, as coisas vão melhorar para mim. Isso quer dizer, a minha visão vai se modificar. O meu ponto de vista vai se alterar. Os meus valores vão ser modificados. Aí sim eu posso dizer que o ano vai ser melhor para mim. Porque a gente tem que ter aí um otimismo raciocinado, uma fé raciocinada, um otimismo equilibrado. Porque otimismo demais também. A pessoa fica parecendo o bobo da corte. Fica parecendo o bobo da corte. Achando graça de tudo, rindo demais. Não vamos lembrar que a hiena come carniça e ri. Então, vamos pensar. Eu acho que a gente está maduro já o suficiente para cair na realidade, encarar as coisas desse jeito que ela é, e não do jeito que a gente quer que seja. As coisas não vão mudar, as pessoas não vão mudar se elas não quiserem. Então, se eu quero mudança, eu tenho que pensar em que eu posso mudar para o meu ano ficar melhor. Então, eu é que tenho que ser nova. Porque o ano não é novo. Tão velho quanto todos os outros. Há aquele otimismo, aquela explosão de otimismo e de alegria. Não, saúde. Aí, continua fazendo tudo do mesmo jeito. Não, e doido para o ano acabar e o outro começar. Ai, ai, tomara que esse ano vá embora. Deus nos livre desse ano. Pois é, muita gente se livrou para valer, né? Desse e dos outros. Porque morreu. Nós estamos aqui. Porque ainda temos alguma coisa para realizar. Senão, Deus já tinha, ó, nos tirado daqui, né? Se a gente está aqui é porque a gente ainda não fez tudo o que tinha que fazer. Tem um lado bom, né? Estamos encarando. Estamos encarando as situações. Então, tem um lado bom. Mas depende também de como a gente encara tudo isso. Porque encarar reclamando não vai ter mérito nenhum também. Não vai ter mérito nenhum. Porque se a gente reclama, a gente se revolta. Se a gente se revolta, a gente atesta que Deus é um ignorante. Por quê? Está mandando coisa que eu não mereço, eu estou revoltada. Então, não é assim que as coisas funcionam. Então, eu acho uma época muito boa, né? Até as lojas fazem balanço, né? No fim do ano, da gente fazer o balanço da nossa vida. Fazendo uma reflexão sincera. E pensar, será que eu estou desperto? Ou será que eu estou dormindo? O que é estar desperto? E o que é estar dormindo? Então, a gente tem que... Isso também vai do ponto de vista de cada um. Quando um homem chegou para Jesus e falou que queria segui-lo. Ele não ia recusar uma oferta dessa, né? Jesus arrebanhava as pessoas, né? Cada vez que para ele aumentar o seu rebanho era motivo de felicidade. Mas ele, sendo quem era, viu que aquele homem não estava preparado nem um pouquinho. Que ele empunhava a charrua olhando para trás. Isso não resolve. Então, ele perfeitamente assentiu e falou que ele, então, o seguisse. Aí ele só falou assim para ele, segue-me. Aí o homem, meio que indeciso, mas senhor, deixe que eu vá enterrar meu pai. Aí Jesus virou para ele e falou assim, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Aí é aquela questão. É o ponto de vista. Quem está morto e quem está vivo. Então, essa passagem gera um pouco de polêmica, porque dizem, ai, mas Jesus foi tão cruel ali. Ora, não tinha crueldade nenhuma, não. O pai da criatura que queria seguir Jesus não estava morto e em sepulto, não. Ele estava vivo. Bem vivo. Só que ele queria mais um tempo para dar atenção à família, deixar que ele enterrasse o pai. Quer dizer, que o pai chegasse o dia do pai morrer e que ele, então, enterrasse o pai. Aí ele seguiria o mestre. Aquela desculpa que a gente dá. Ah, eu só posso fazer caridade quando eu tiver melhor de vida. Não, não. Quando eu me aposentar, eu vou fazer trabalho voluntário. Não, eu vou ajudar sim, mas eu antes preciso me ajudar. Então, são aquelas frasezinhas. E a gente vai adiando, 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 como se nós fôssemos eternos, né? Como se a gente, na matéria, digamos bem, certo, né? Aliás, nós não somos eternos, nós somos imortais, porque eterno é só Deus. Eterno é aquele que não teve começo nem tem fim. Nós tivemos começo, mas não teremos fim. Então, somos infinitos. Somos imortais. Não vamos morrer. Então, a gente fica com aquela história sem pensar que nós estamos aqui de passagem. A gente está aqui, não é a passeio e nem só a trabalho para o próximo. O principal trabalho é a reforma íntima, é a evolução de nós mesmos. Então, a gente não sabe a hora que a gente vai. Ah, não, mas a gente não fez a escolha de provas, então a gente não sabe a hora que a gente vai morrer. Bem, esse negócio de hora, isso é metafórico, é período. É período. Quando a gente fala assim, quando Deus chama, tem que ir. Aí sim, mas essa hora, quem estabelece é Ele. Não somos nós. Tem uma hora, sim, que eu tenho que ir. Mas essa hora, quem vai determinar essa hora é Deus. Eu tenho um período. Eu faço uma escolha de provas. Aí eu penso na minha escolha de provas, eu peço para viver seis décadas. Oito décadas. Então, tá. Você vai viver seis décadas, oito décadas. Então, quando você estiver com 80 anos, pediu para ter oito décadas, quando estiver com 80 anos aí, só que mais uma dá 90. Então, entre 80 e 90, tem muito tempo para morrer, né? Quem escolheu oito décadas. Então, é o período, naquele período ali, aí vai chegar um determinado momento que Deus vai determinar. Esse é o momento que você vai partir. Aí sim, aí o sininho vai tocar e a gente está sendo chamado aí por Deus, né? Então, a gente vai. Então, a gente não sabe quando. Então, ficar adiando, eu só vou fazer isso, quando... Aí não vai fazer. Não vai fazer. Se ficar deixando para depois, quando se aposentar, é igual a situação de felicidade. Não, eu vou ser feliz quando eu crescer, quando eu me formar. Aí se formou quando eu arrumar um emprego. Não, vou ser feliz quando eu me casar. Ah, eu vou ser feliz quando eu tiver um final. Não, vou ser feliz quando meus filhos se formarem, se casarem. Quando eu tiver neto, não vai ser feliz nunca. Porque a felicidade não é uma estação aonde a gente vai desembarcar, não. É o modo de viajar. Então, é desde que a gente nasce, o percurso todo, nós vamos ter momentos de alegria, de tristeza, de felicidade, de infelicidade. Sempre lembrando que a felicidade é um estado de espírito. E nós podemos ser felizes mesmo quando estivermos doentes, quando estivermos na necessidade, porque isso tudo vai depender do ponto de vista, da análise que a gente estiver fazendo da situação em que a gente está vivendo. Então, o título é esse. Isso aqui é o primeiro verso de uma carta de Paulo. Eu não sei se é aos Efésios ou aos Coríntios. Isso aí, eu acho que ela vem inteira aqui, num slidezinho, a gente vai observar. Então, o recado é esse. Desperta, ó tu que dormes. Vamos seguir e vamos analisar isso aí. Todos esses desejos, se dependesse de desejos, nós não iríamos nem morrer, né? Só dos inimigos que a gente ia desejar que a gente morresse. Porque as pessoas que nos amam desejam felicidade, alegria, paz, tranquilidade, como se isso fosse uma coisa que a gente pudesse comprar um pacotinho e levar para casa, né? Mas isso não acontece dessa maneira. Então, para a gente alcançar tudo aquilo que nos desejam e que a gente também deseja, a gente precisa trabalhar por isso. A gente precisa fazer a nossa parte. Então, a gente está aqui, vê se a gente não concorda com essas três perguntas. Não é coerente que cada um de nós trabalhe para alcançar a própria felicidade? Não é lógico isso, não é coerente? Não, eu vou ficar sentado e vou ficar esperando que fulano trabalhe e que me traga felicidade. Não, eu vou procurar uma pessoa para dividir minha vida, né? Para casar, seja ele ou ela, eu vou procurar. O rapaz quer procurar uma moça para casar, a moça quer procurar o rapaz. Ah, não. Com certeza ele vai me trazer felicidade. Já coloca no ombro da criatura esse fardo medonho, né? Eu adoro esse adjetivo, porque só esse adjetivo tão feio consegue qualificar determinadas situações. E essa é uma delas. É medonho fazer isso com alguém. Colocar nos ombros da pessoa esse fardo de ter que fazer o outro feliz. Olha o que é isso, onde a gente está com a cabeça quando pensa uma coisa dessa, né? Então, a gente fica pensando. Não podemos, cada um tem que trabalhar. Não é coerente que cada um de nós trabalhe para alcançar a própria felicidade? Não é lógico que devemos nos responsabilizar apenas por nossos atos? Se a gente achasse realmente isso aqui lógico, a gente ia parar de se meter na vida dos outros, né? Eu recebi uma foto no Facebook, tão engraçada, um cachorro tentando escalar uma árvore com as patinhas para ver o que está acontecendo do outro lado do muro. Um fofoqueiro, né? Um bisbilhoteiro, ele, né? Claro que não, porque cães, animais não têm essa coisa horrorosa que nós temos, né? Ele só queria ver de onde que vinha tanto barulho, né? Ele não entendeu. Agora, aí depois eu recebi de um burro. O burro se esticou todinho, botou as patas para cima do muro assim, ficou olhando para ver o que estava acontecendo do outro lado. Então, se a gente tivesse certeza disso aqui, porque a gente lê, concorda, mas não interpretou direito, né? Não achou tão lógico assim, porque continua fazendo errado. Então, não é lógico que devemos nos responsabilizar apenas por nossos atos? Eu não tenho nada com o que o vizinho faz. Eu não tenho nada com nada que ninguém faça. Né? Nós, pais, mães, não temos nada com o que os nossos filhos maiores de idade fazem. A gente tem quando eles são menores, porque eles estão sob a nossa responsabilidade. Botou o pezinho fora de casa, está emancipado, está trabalhando, está usufruindo do seu trabalho, está fazendo a sua história. A partir do momento em que ele foi entregue ao mundo, em que ele foi emancipado, ele já é responsável pelo que ele faz. Então, nem com isso a gente tem que se meter, porque cada um tem livre-arbítrio. Somos todos espíritos encarnados e ao reencarnar, fazemos escolhas de provas. Então, temos que cumprir alguma coisa. Claro que ninguém quer ver filho sofrer, mas nós não podemos responder por eles de forma nenhuma. Cada um tem que se responsabilizar pelos seus atos. Não nos afirma a sabedoria do evangelho que seríamos conhecidos exclusivamente pelas nossas obras? Olha aqui o adverbio. Adoro essa classe de palavras, porque ela tem um peso enorme, ela modifica as coisas com uma intensidade, com uma localidade. É maravilhoso. O adverbio, bem usado, ele faz a diferença. E aqui está fazendo. Não nos afirma a sabedoria do evangelho que seríamos conhecidos... Se a gente retirar essa palavra, vai ficar assim. Que seríamos conhecidos pelas nossas obras? Tem um peso. Agora, olha o peso quando se coloca, e ainda por cima, entre vírgulas, exclusivamente. Deixou bem claro. É só por nós. Isso é uma exclusividade. Então, não nos afirma a sabedoria do evangelho que seríamos conhecidos exclusivamente pelas nossas obras? Esquece esse negócio de nome de família. Não. Olha o nome que eu carrego. Meu filho, então faça por onde? Porque se ele tem esse peso, porque alguém trabalhou para que ele tivesse esse peso. Então, faça por onde? Porque só esse nome aí não vai te resolver nada. Quando foram fazer um estudo sobre a inteligência, deixaram bem claro que um filho de Einstein não seria um Einstein, se ele não fizesse por onde? De desenvolver aquela genética maravilhosa que o pai passou para ele. Porque quantos têm talentos e não usam? Não se esforçam para desenvolver uma inteligência. Então, é tudo assim. Nós temos que fazer o próprio esforço. Nós seremos notados exclusivamente pelas obras que nós estivermos desenvolvendo. Não porque meu irmão é isso, meu pai é aquilo, não importa. Você é quem? De que marca você é? O que você está fazendo? De bom? Então, isso aí é que vai fazer a diferença. León Denis resumiu e estruturou de modo coerente, porque não foi ele que criou isso aqui, não. Isso aqui foi criado lá na filosofia druida. Eles já cultuavam isso. E León Denis trouxe isso para a doutrina espírita, estruturado, melhor interpretado. A alma dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. Ela tem que despertar, porque isso faz parte da natureza. Só que tem hora que parece que a gente só dorme. Zé Manel adorava dizer que a gente vivia engessado. Que a gente parecia que tinha sofrido um acidente e engessou dos pés e da cabeça. Principalmente a cabeça ficou engessada. A gente fica dormindo. Não desperta para o que tem que despertar. E atinge com isso, com esse despertar, vasta habilidade intuitiva na fase angelical, dando prosseguimento a seu processo evolutivo pelo universo infinito. A gente só conhece até o reino ominal, mas existe o reino angelical que não é deste mundo de provação e expiação? Então, a gente vai despertando e, gradativamente, vamos nos acostumando com a luz. É igual quando a gente acorda de manhã, com o quarto todo escurinho, para nos ajudar a dormir melhor. Aí, quando, de repente, alguém abre a cortina, quase que não encega, porque a gente não está acostumado com tanta luz. Depois, dormiu o tempo todo escurinho ali, não acostumou. Até que o olho sofra no início e consiga acostumar, a gente consegue ver as coisas com mais nitidez. Então, a gente precisa, gradativamente, evoluir e ir se acostumando com a luz dos outros. E depois, acendendo a nossa, porque a gente se contagia com a luz alheia. Como tudo na vida, né? É a tal da inveja boa. Quando a gente inveja uma coisa boa que alguém tem ou faz, a gente não está querendo que ele perca aquilo ou deixe de fazer. A gente está querendo fazer também. E isso é muito bom, porque essas pessoas que nos provocam essa reação, que a gente diria inveja boa, isso está na ciência. Tem a inveja boa e a inveja ruim. A inveja ruim é aquele que quer que o outro se desgraça porque ele alcançou alguma coisa. Ele quer ter e quer que o outro perca. E a inveja boa, não. Ela olha, a pessoa olha e vê o que ela deseja para ela também. E fica feliz com aquele que tem, que já alcançou. Isso faz sentido, né? Então, só depois, portanto, que o homem desperta, que ele vai atingir essa visibilidade necessária para a sua evolução. A alma desperta gradativamente, olha só, acabamos de falar isso, né? Para a maior de todas as responsabilidades. Gradativamente é outro adverbio pesando aqui, ó. Se tirar, vai fazer muita falta. A alma desperta para a maior de todas as responsabilidades. Mas desperta como? De que jeito? Quando? Por quê? São as perguntinhas que se faz. E o adverbio responde. Ela desperta gradativamente, quer dizer, devagar. Nada na natureza da salte não acontece de repente, né? Aquela que temos, para todas as responsabilidades. Qual é ela? Aquela que temos para com nós mesmos. Então, olha, mais uma vez, eles estão chamando a responsabilidade individual. Eu não vou ser responsável pelo erro de ninguém. Eu vou pagar pela minha parte se eu o induzir ao erro. Eu vou ter uma parcela de responsabilidade nisso, mas de culpa não. Porque os arrastamentos ao mal existem, mas não são irresistíveis. A pessoa é sempre livre, o espírito é sempre livre de se livrar disso, de não cair no abismo. Então, nós temos sempre responsabilidade sobre os atos. Então, a mais importante de todas é aquela que temos para com nós mesmos. Por quê? Nós é que vamos responder por isso. É por isso que a gente não tem que ficar olhando o outro está fazendo, não está fazendo. Se o outro não está fazendo, o azar dele, ele vai responder. Se ele tinha que fazer, ele vai responder. Você não fez. Eu vou responder pelo que eu fizer de errado e pelo bem que eu deixar de fazer. Ah, não faço mal a ninguém. Tá, não faz mal a ninguém, mas está fazendo bem. Porque nós não vamos ser responsabilizados somente pelo mal que a gente fizer. Vamos ser responsabilizados por todo o mal que tiver origem no bem que deixamos de fazer. Então, não basta ser bom. Tem que ser benevolente. A bondade não vai fazer o mal, mas também não vai procurar fazer o bem. A benevolência, sim. E isso é um dos itens da caridade, como entende Jesus. Benevolência para com todos. Então, porque a gente vai fazendo a nossa parte, nós vamos nos desenvolvendo. E cada ação boa que a gente faz vai impedir os males de serem proliferados naquela área ali. Então, os acontecimentos exteriores de nossa vida são resultado direto de nossas atitudes internas. Estão vendo? Então, esse ano aí de 2020, ele pode ser ótimo para nós, para cada um, se nós estivermos determinados a mudar muita coisa que não está boa, e ter certeza que os acontecimentos exteriores de nossa vida são resultado direto de nossas atitudes internas. Porque eles nos impactam. Nós somos impactados pelo que acontece ao nosso arredor. Por que isso? Por causa das nossas tendências inferiores, aquelas que a gente carrega. E esses estímulos exteriores impactam a nossa estrutura do corpo mental, que é o corpo da alma. Então, somos impactados por isso. Eles são ali, metabolizados, entre aspas, porque metabolismo acontece no corpo físico. Mas eles são, entre aspas, digeridos e metabolizados ali, impactando a alma, formando ideias. E essas ideias vão se transformar em pensamentos, e os pensamentos vão se tornar realidade, atitudes reais na nossa vida. Então, isso é muito importante a gente pensar. São os estímulos exteriores. A gente se impacta com isso. Por isso que a gente deve evitar tudo aquilo que realmente não vai levar a nada muito bom para a gente. Porque a alma fica impactada com aquilo ali. E se ela tiver uma tendência para aquilo ali, no corpo físico, porque o perispírito vai conduzir ao corpo físico, as impressões que a alma recebe, e aí eles vão gerar vibrações inferiores, por causa dos pensamentos que nós estivermos gerando, pelas ideias distorcidas que a gente formou, por causa do impacto das pressões, digamos assim, exteriores. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. porque a gente cria padrões vibratórios que vão ser muito complicados para a gente se livrar deles. Por isso que mudança de hábito é tão difícil. Porque o hábito é o resultado das nossas ideias que viraram pensamentos, que viraram atitudes. e isso aí mudar padrão vibratório é uma das coisas mais difíceis que a gente tem. Por isso que é tão difícil a gente mudar hábitos. Nossa existência se faz através de um processo interminável de escolhas sucessivas. O tempo todo. Abrimos os olhinhos de manhã, vamos para o toalete fazer lá a nossa higiene, tudo direitinho. Ali, a gente já está fazendo escolha. Ah, por quê? Eu tomo meu banho agora, ou eu tomo daqui a pouquinho, ou eu boto essa roupa, ou boto aquela. A gente nem se dá conta que a gente está fazendo escolhas. Ah, eu estou com isso aqui na agenda, nesse horário? Não, mas eu acho que eu vou transferir para mais tarde. Não, não, acho que eu vou antecipar. Isso são escolhas. E a gente não vê que nós estamos o tempo todo fazendo isso. E em cada escolha, nós teremos responsabilidades. Em cada mudança das escolhas, mais responsabilidade ainda. Eis aqui um fato incontestável da vida. O amadurecimento do ser humano inicia-se quando cessem as suas acusações ao mundo. Porque a gente está o tempo todo achando um culpado. Eu fiz isso porque fulano mereceu. Eu falei isso porque fulano me provocou. A gente nunca acha que a gente falou porque quis ferir o outro, porque teve vontade de fazer. Não, é muito mais fácil. porque eu posso me enganar, entre aspas, um pouquinho. Passar um paninho quente por cima das minhas atitudes indignas, achando que o outro que foi o culpado disso aí. Ora, ninguém nos obriga a fazer nada. Vamos encarar essa realidade aí. É necessário, o ano está começando. O que a gente quer para o ano inteiro? Continuar sendo a mesma pessoa se não deu certo? Continuar com os mesmos hábitos de relacionamento se ele não deu certo? Ah, não, mas é outra pessoa. A outra pessoa pode também não gostar dos seus hábitos. Então, raciocina, reflete. Você queria que agissem com você dessa maneira? Se você queria, tudo bem, é ótimo, então está certo. Se não for certo para outra pessoa, pelo menos para você, está. Que é o que você escolheria para você. Você pode ter atingido o nível de evolução da outra pessoa. Mas o seu, pelo menos, se você escolheu assim, quem é adepto do olho por olho e dente por dente, vai até gostar de receber de volta uma injúria que emitiu. Porque ele é adepto disso, pode não estar errado para ele. Está errado para o social, mas para ele não está. Então, se ele gostar desse toma lá da cá, vai acontecer. Até que ele evolua, que ele cresça mais um pouco e veja que isso está errado. Mas naquele momento ali, ele não está nem errando, porque é o máximo que ele conseguiu entender. Por isso é que as responsabilidades estão restritas a cada criatura. E a liberdade está ligada a ela. Porque quanto mais responsabilidade o ser tem, mais livre ele se torna. E nós fomos criados para liberdade plena, para felicidade plena, para tudo pleno, quando nós chegarmos lá, pertinho de entender o Criador. Quando selecionamos um determinado comportamento, isso aqui é muito importante, quando selecionamos um determinado comportamento, cujo resultado é possível prever, estamos também escolhendo esse mesmo resultado. e, obviamente, devemos aceitar as responsabilidades de tal fato. Ora, se eu vou tomar uma atitude e eu prevejo que essa atitude vai gerar determinados tipos de ações de outras pessoas, e até minhas, quer dizer, a consequência, eu estou podendo prever, se ainda assim eu faço, eu tenho que assumir tudo o que vier. porque a gente não vai plantar uma semente e colher outra árvore que não seja aquela que a gente plantou. Então, a gente precisa entender isso. Quando fazemos as nossas escolhas, vamos fazer as escolhas e vamos antever as consequências. Ah, mas e se a gente não conseguir? Só não consegue o que não depender de você, né? Porque aí, como que o outro vai reagir, você não sabe, mas você sabe como você vai reagir diante daquela situação ali. Porque a gente não é tão bobo assim, né? A gente se faz de D, mas não é. Então, a gente pode ficar dando uma desvão sem braço, né? Eu jogo, se colar, colou. Não é assim. Aí nós vamos sofrer, respondendo por tudo que experimentamos em nós mesmos. Enfim, criamos nossa própria realidade. Não adianta transferir isso para ninguém. Deus é justo, soberanamente justo e bom. Não criou a injustiça. Ele é justo. Então, não tem erro. Isso não está, não conseguimos absorver que Deus tenha cometido erro justamente no ser humano, ser mais importante da criação dele, já que no universo inteiro ele não falhou. Ele ia falhar justamente naquele que ele fez a sua imagem e semelhança. Claro que não, né? Então, quando selecionamos um determinado comportamento, cujo resultado é possível prever, estamos também escolhendo esse mesmo resultado. Não pode chorar depois. Aí não pode nem reclamar quando alguém vem e diz aquela frase fatídica. Eu te avisei. Porque ninguém quer ouvir isso, né? Ninguém quer. Mas tem hora que a pessoa fala, fulano, eu te avisei. Não chora, não. Você procurou isso. E aí, procurou de verdade, né? Continuando. O sofrimento sempre entra em ação quando não aprendemos espontaneamente. Quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Nós temos duas formas de aprendizado. a consciente e a inconsciente. A consciente é aquela que a gente busca o conhecimento para se tornar uma pessoa mais sábia. Aquela que a gente busca voluntariamente, eu desejo aprender. E o inconsciente é aquele que a gente vai aprendendo por força das circunstâncias e da vida. Aí só vai levar a lambada. Não vai ser fácil, não. Porque aquele que não aprende pelo amor numa busca de conhecimento consciente, ele vai aprender pela dor. A dor vai chegar e vai ensinar para ele. E nada nos ensina tanto quanto a dor. Sabe por quê? Porque a alegria, a gente acha que é presente do céu. E a dor, a gente acha que é uma injustiça de Deus. A gente presta mais atenção na dor. A gente recebe alegrias e felicidades todo o tempo. A gente recebe milagres todo o tempo. Não milagres como no verdadeiro sentido da palavra. Mas aquelas bênçãos que a gente todo dia recebe. Só pelo fato da gente acordar pela manhã. Abrir os olhos. Está enxergando, está com saúde, não está sentindo nada. Está vendo as coisas, está conversando, está bem. Está na sua rotina. Tem gente que odeia a rotina. Pois eu peço que o meu 2020 seja cheio de rotina. Rotina é uma delícia. Está tudo certo. Está tudo no seu lugar. Tudo andando. Como tem que andar? Porque nem sempre o sair da rotina implica coisa boa. Às vezes você sai da rotina por problemas muito sérios e dolorosos. Então, quem está na sua rotina, agradeça a Deus. Porque está bom demais. Trabalhe, então, para sair da rotina de uma maneira feliz. E não pela dor, como acontece muitas vezes. A lei divina nos dá o livre-arbítrio para escolhermos e concretizarmos nosso programa de aprendizagem. Ou seja, livre opção para elegermos o caminho a ser percorrido para expandirmos a nossa consciência. Onde é que está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, a gente não precisa nem de livro. Basta ler na consciência, observar a natureza, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir como Jesus recomendava. Então, ela nos dá essa liberdade de expressão, liberdade de ação. Então, a gente pode ser induzido, mas não é obrigado a tomar decisões que a gente não deseja. Que a gente não queira. se eu não quero, eu não vou fazer. Se eu não quero falar isso, eu não vou falar. E ninguém vai me obrigar a falar o que eu não quero falar. Não, fulano, mas você tem que falar. Não, não vou falar. Se você quer, você vai lá e fala. Então, por quê? Porque ele sabe que se ele falar, ele vai assumir responsabilidade sobre aquilo e vai ter que dar conta dos efeitos nocivos que, às vezes, um mau comentário pode gerar. Está aí, ó. É de Paulo para os efésios. Eu não tinha certeza se eram efésios ou se era outro povo. Então, Paulo encarta aos efésios, porque as cartas mais conhecidas de Paulo eram para os corintos. Mas ele fez muitas para os efésios. No capítulo 5, ele diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Não são mortos que morreram o corpo, não. são aqueles mortos para o mundo, os mortos vivos. Aqueles que estão tão distantes da lei de Deus, das leis da natureza, que nem conseguem caminhar por si mesmo, né? São sempre no grupo, né? Vai sempre no todo. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, andai prudentemente. Olha, olha outro adverbo de peso. Não está falando só para andar, não. Andar a gente anda. Mas é andar, ó, prudentemente, andar com prudência, com cuidado, né? Com atenção. Não como nécios, como pessoas desligadas, abobalhadas, alheias às coisas, né? Mas como sábios, usando bem cada oportunidade. Não está dizendo usando bem as oportunidades. Outra palavrinha aqui de peso. Cada uma delas. Cada uma delas. Não são as oportunidades que eu tenho sem e aproveito duas. Não. Cada uma delas. É a palavra de Paula. Por quantos dias são maus? E sempre vai haver isso. Nós sempre vamos ter planetas de provação e expiação porque Deus cria incessantemente. Esses planetas vão evoluindo, passando para regenerador, entra outros que estão ainda na ordem dos primitivos, vêm para provação e expiação, aonde o mal impera. Então o mal vai sempre existir. Mas não vai sempre existir na alma que o desenvolveu. Porque ele precisa ser transformado em boas ações para poder a alma evoluir. senão ela não evolui. Ela vai ficar estagnada ali. Não vai voltar, mas vai ficar parada. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Olha, ninguém aqui tem dúvida de qual é a vontade do Senhor. Que a gente dê certo. Que a gente chegue o mais rápido possível ao final para o qual fomos criados. Ah, mas você não disse que somos infinitos. Sim, mas o final de cada orbe, de cada nível evolutivo. Quando a gente passar desse nível evolutivo e que nós estamos ainda onde impera as inferioridades, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, nós estaremos vencendo etapas. Então, nós estaremos nos tornando perfeitos para aquele estado evolutivo em que nós estamos encarnados, na Terra. a hora que nós sairmos desse engessamento, desse sono forçado pela inferioridade, nós vamos para um plano regenerador. Quando? A gente não sabe, vai depender de cada um a sua caminhada mais lenta ou mais rápida. É igual o estudante, ele entra lá no comércio, aprende a ler e segue a vida dele. Se ele não fizer por ontem, vai ficar toda a vida na primeira série, não vai evoluir, não vai passar, não vai aprender a ler com rapidez. Às vezes, aquela turminha dele já está lá no quarto nível e ele está lá no primeiro ainda. Ele não vai retornar para o jardim, mas ele vai ficar lá até ele crescer. Mentalmente, na sabedoria. Então, a gente também funciona dessa maneira. Então, isso aí é um recadinho de Paulo. Desperta, ó, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Olha que coisa maravilhosa. Quando a gente consegue despertar, acordar daquele sono, daquele torpor em que a gente se encontra na Terra, esquecidos aí do endereço de Deus, ele vai nos iluminar cada vez mais para a gente cada vez mais alcançar níveis melhores de evolução. Aqui, um recadinho de Jung, não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo para evitar enfrentar a sua própria alma. A gente não quer se conhecer. Está lá, conhece-te a ti mesmo. É o segredo da felicidade. Mas a gente não quer se conhecer, não. é como a gente junta tanta porcaria atrás de uma porta, às vezes, num quartinho que a gente tem lá na casa, que a gente tem até medo de abrir aquilo. A gente tem que arrumar, mas a gente tem medo de abrir. Porque a gente vai, meu Deus, aquilo vai cair tudo em cima de mim. Vai sair tudo que é bicho dali de dentro. Eu tenho até medo de entrar ali. Parece a tumba de Tutankhamon, que quando foi aberta envenenou as pessoas que estavam ali na ferada. Isso a gente costuma fazer, às vezes, com a gente. A gente bota tanta porcaria para dentro. A gente bota tanta... E o pior de tudo é que isso não é eliminado. Se a gente come porcaria, aquilo que não tem que comer, que não é bom para a saúde, a gente elimina, porque a gente tem um um sistema excretor que elimina o que não serve para o corpo. Mas a alma não tem esse sistema, não. Está lá. Está tudo lá dentro. Está tudo lá dentro. Segundo agora as últimas descobertas, isso pode causar até Alzheimer, porque sobrecarrega tantos neurônios que eles morrem. Uma coisa horrorosa. Mas não sou eu que estou falando isso, não. Isso eu li na ciência. Então é isso, a gente tem medo, a gente não quer se conhecer, porque a gente vai descobrir tanta coisa que a gente não vai gostar. A gente fala assim, gente, mas eu sou assim mesmo, não é possível, não posso ser assim. Aí a gente não quer ver, a gente não quer ler. Aí quando a gente sabe que vai sofrer para despertar a consciência, a gente deixa ela fechada. Doutor Hermes, quando fazia palestra aqui, ele falava que a consciência é igual a cebola. Lembra disso, Valé? Ele falava que a consciência era igual a cebola, porque descascar a cebola, a gente chora. Muitos mandam colocar um palitinho de pósforo na boca, outros que tem que lavar a cebola. Não tem jeito, a gente vai chorar. Vai chorar. Então ele diz que a consciência é assim, a gente vai desfolhando e vai chorando. Por quê? Vai descobrindo coisas que não gostaria sobre si mesmo. vai falar, gente, eu não posso ser assim, eu não posso ter feito isso. Fez. É assim mesmo que você é. Você falando para você mesmo, porque ninguém, ninguém vai ter uma, assim, um conceito mais assertivo do que você mesmo sobre você. Ninguém. Muito menos seus amigos. O inimigo chega perto, mas os amigos, ih não, ele é ótimo. Pergunta para o inimigo. Não, não presta. Então agora, nós não. Quando a gente põe a consciência apta a ser despetalada para a gente se conhecer, aí a gente vai ver muita coisa. Então é por isso que ele fala, as pessoas falam de tudo, chegando aos limites do absurdo para evitar enfrentar a sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. É igual aquele que saiu aí um livro aí, que se você quer morar numa mansão, arranja uma foto de uma mansão que você gosta, bota lá na sua geladeira, todo dia você olha para ela e fala, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Aí você faz seu lanchinho e volta para dormir. Você vai conseguir. Nem no além você vai conseguir. Porque se você dormir, nem boas ações você vai fazer para formar um tijolinho de luz lá no outro lado. você. Então, gente, não vamos ser tão bobos assim. Tão inconsequentes, tão ingênuos. Ele está claramente falando isso aqui. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Quer dizer, você tem aquela escuridão, você se conscientiza dela, se livra dela através da iluminação, da busca do conhecimento da sabedoria. Aí, vem aqui. Eu adoro isso. Autobiografia em cinco capítulos por Portia Nelson, uma escritora espanhola. Olha só. Isso aqui, a gente tinha que ler e reler todo dia, pelo menos nesse primeiro mês aí. Para não fazer tudo errado de novo, que fez em 2019, esperar que 20, mas é ótimo. É uma maravilha. Então, olha só, o que é que diz Portia? Eu ando pela rua. É uma biografia em cinco capítulos curtos. Eu ando pela rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu caio dentro. Eu estou perdido. Estou desamparado. A culpa não é minha. Leva muito tempo para conseguir sair. Olha a imaturidade do ser. A culpa é de alguém que botou aquele buraco lá, que não tapou. Não é minha, que cai nele. Capítulo 2. Eu ando pela rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu finjo que não vejo. Eu caio dentro novamente. Eu não posso acreditar que eu estou no mesmo lugar. Mas a culpa não é minha. Continua não sendo a dele, a do outro. Ainda leva muito tempo para sair. Claro, ele nem reconhece que a culpa é dele. Ele vai ficar lá no fundo do poço, né? No buraco. terceiro capítulo. Eu ando pela rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu vejo o que está lá. Eu ainda caio dentro. É um hábito. Meus olhos estão abertos. Eu sei onde estou. É minha culpa. Aqui já começa o amadurecimento. É minha culpa. Eu consigo sair imediatamente. Então, olha, quando a gente reconhece o erro, como é que a gente se levanta rápido? que a gente quer acertar, né? Capítulo 4. Eu ando pela rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu passo ao lado do buraco. Já não vou cair nele. Mas, mais esperto ainda, é o último capítulo. Eu, agora, escolho outra rua para andar. Maravilhoso essa autobiografia em cinco capítulos. E aí, ó, vamos pensar nisso agora, né? Para 2020. Porque vai ficar caído no mesmo buraco? Ainda vai achar que é a culpa do outro? Que botou o buraco lá? Que não consertou? Ah, é da prefeitura que não consertou. Ah, não, é do vizinho que cavou lá no chão para encontrar não sei o que e deixou aquilo aberto. Presta atenção. Não importa quem foi que abriu aquele buraco, não caia nele. Porque se você caiu, o azar é seu. Ninguém te empurrou para ele, foi você que não olhou. Se a gente for andar pelo mundo aí, desatento por todos os buracos que existem para a gente se ferrar, nós vamos ficar ferrados mesmo. Porque ninguém é culpado disso, não. Acho que é Mário Kidana que tem uma frase que ele diz, o pior de tudo quando acontece uma coisa ruim é que ninguém tem culpa disso. Só nós. Ele fala sobre isso, né? Por que erramos e continuamos a errar os mesmos erros? E depois quer que o ano seja ótimo? Talvez nos falte o essencial. Reflexão, pensar, refletir, ler a consciência, né? Está lá, parar para pensar em quê? Pensar em como reagimos às situações do dia a dia. Estou me revoltando? Estou perturbando as pessoas? Estou tirando o sossego dos outros? Pensar no que estamos fazendo de nossa vida. Estou fazendo tudo o que eu posso? Não estou? Valéria fez uma palestra sobre isso, foi o último domingo, né? E que ela falou o recadinho de São Luís, de São Agostinho, de São Luís. Faz o que eu faço. Reflita. O que eu posso ter feito de errado? Eu magoei alguém? Eu fiz o que não devia? Então, a gente tem que fazer isso, refletir, ver o que está acontecendo, pensar em como vai a vivência evangélica. Maggie me falou uma frase muito interessante de uma amiga dela, uma amiga da sobrinha dela, que ela frequenta um centro no Rio. Então, ela não chama de reunião, ela chama de encontro com Jesus. Eu não posso faltar ao meu encontro com Jesus. Então, olha só, domingo, sete horas, a gente tem um encontro com Jesus. Porque vocês não estão em encontro com Sueli, não, com Valéria, com ninguém aqui. Vocês têm um encontro com Jesus. Porque isso aqui é um ambiente onde se fala de evangelho, onde se fala da lei de Deus, então você tem um encontro com ele, não é comigo. Você tem um encontro com ele e com a sua consciência. Então, pensem nisso. Terça-feira, três horas, domingo, sete horas, vocês têm um encontro com Jesus e eu também. Então, todos nós temos. Eu achei isso ótimo. E realmente, ah, reuniãozinha lá no centro, não vou, não está chovendo para caramba, não vai vir o mês inteiro, parece que o mês inteiro vai chover muito. Ah, não, não vou. Ah, mas é um encontro com Jesus, esse eu não posso faltar. Esse eu vou. pode estar caindo carivete, é um encontro com Jesus. Eu vou. Achei bacana isso, vou usar, gostei. Pensar no que estamos semeando ao nosso redor. Gente, isso aí é o bicho, isso aí dá até medo da gente pensar. Porque a gente não olha a semente que a gente está semeando, não. A gente pega no monte assim e pá, joga lá. Não abre nem a covinha necessária para ela não, joga lá. E quais sementes que vão nascer? Eu não sei nem o que eu semeei ali. Às vezes a gente até sabe, mas a nossa irresponsabilidade vai até o ponto que a gente nem sabe o que semeou. Então a gente precisa pensar, fazer aí uma reflexãozinha. Vamos correr, senão não vai dar tempo. A humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Os homens com a sua inteligência chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Nem se fala, né? Como estamos avançados. Mas resta-lhe ainda um imenso progresso a realizar. O de fazerem que entre si reinem caridade, fraternidade, solidariedade que lhes assegure o bem-estar moral. É isso aqui que importa. Só isso que importa. Se a gente conseguir realizar isso, teremos um ano de 2020 maravilhoso. Já não é somente de desenvolver a inteligência ou de que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento e para isso faz-se preciso destruir tudo o que superecite neles o egoísmo e o orgulho. Tal é o período em que Doravante vão entrar e que marcará uma das fases principais da vida da humanidade. Quem não pensar assim não volta para a Terra, a Terra está evoluindo, vai ser um plano regenerador, vai procurar um outro, vai ser jogado para um outro plano de provação e expiação e que tanto reclama igual a Terra, achando até que não pertence a esse mundo. Se não pertencesse a esse mundo, não pertencemos, estamos nele porque merecemos estar nele, senão Deus teria errado. A fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. mas só a fraternidade real, sólida e efetiva, se estiverem basadas nos princípios fundamentais que todos aceitarão. Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido e a perpetuidade das relações entre os seres. Eu teria ainda uma apresentação que nem é minha, até do Mário Sérgio Cortella, mas eu não vou correr com isso, numa outra oportunidade eu falo, porque isso aqui não pode passar batido, olha só. Deixamos o outro para depois. Isso aqui é de imensa importância. Só há fraternidade real, sólida e efetiva, se estiverem basadas nos princípios fundamentais que todos aceitarão. Por quê? Porque nem todos aceitam. o que menos importa aqui, por incrível que pareça, é aqui, acreditar em Deus. Acreditar em Deus não nos serve de nada se for só para falar que acredita em Deus. Porque a fé sem obras é morta, diz lá São Tiago. E Deus não nos deserda porque não acreditamos nele, porque Deus não se ofende. Ele é puro amor. Ele não vai ficar chateado porque a gente não acredita nele. Ele vai ficar chateado se a gente não fizer o que a lei dele manda. E a lei dele está escrita na natureza. Não precisa acreditar em Deus para saber qual é a lei dele. Está na natureza, o nosso grande mestre é a natureza. A alma e o futuro, a alma, todos sabemos que temos uma, para os materialistas ela morre junto com o corpo. O futuro, o futuro a Deus pertence, quem acredita nele, quem não acredita nele, não me importa, eu vou morrer, vai acabar, então não estou preocupado com o futuro. Então aquele que não acredita em Deus e faz o bem, ele está fazendo mais que às vezes um religioso, porque ele não acredita em futuro, ele não acredita em Deus, ele não negocia, ele faz o bem pelo propósito de fazer, e é isso que importa. Então uma das coisas mais importantes aqui é aqui, o progresso individual indefinido. Olha isso aqui, aqui não é um adverbo, é um adjetivo, importantíssimo. Não é o progresso que é indefinido, é o individual, ele não se define porque não tem fim. Ele é infinito, nosso progresso é infinito. então é importante e é individual, eu não posso ajudar ninguém a progredir, eu posso dar a conhecer algo que se ele aproveitar, ele pode progredir com aquilo, no contrário, não, então eu não sou responsável pelo progresso do outro, ele que tem que operar o seu próprio progresso. E o mais importante aqui embaixo, olha aqui, a perpetuidade das relações entre os seres, olha essa palavra aqui, o peso dela, a perpetuidade é para sempre. A gente não costuma dizer assim, ah, nunca mais eu faço isso, não fale isso não porque nunca mais é tempo demais. Para nós é, mas aqui não, aqui é a lei de Deus, a perpetuidade da lei de Deus, essa perpetuidade das relações entre os seres é que nunca vai acabar a relação entre os seres. se hoje nós prejudicamos alguém, amanhã encontraremos com esse alguém aqui ou no além. Porque essa relação é perpétua, é para sempre, é para a eternidade. Então a gente precisa saber o que nós estamos semeando, como estamos tratando os outros, porque a perpetuidade das relações é a lei de Deus, é uma lei de Deus. Então é importante demais isso aqui. A fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Significa que se a gente continuar fazendo tudo do mesmo jeitinho, nós vamos encontrar os mesmos resultados. Gostamos dos resultados? Ótimo. Então vamos repetir, não gostamos, vamos mudar. Porque senão nós vamos encontrar os mesmos resultados e no final do ano, dezembro, nós estaremos rogando que o ano se vá, correndo, para que venha 2021. Para quê? Para fazer tudo do mesmo jeito e errar tudo de novo. Então, 2020 vai ser realmente novo para quem está aberto a mudanças que precisam ser feitas. Que façam reflexões para se conhecerem, porque conhece-te a ti mesmo e serás feliz. Sócrates trouxe isso para nós, mas também não é dele. Ele encontrou esse escrito lá no templo de Delfos. dos sábios da antiguidade. Ele trouxe isso para nós. Conhece-te a ti mesmo. Tem mais-te, eu só não estou lembrando o resto, mas é uma frase grande. Então, se a gente se conhecer, a gente vai saber o que é que nós temos que mudar. Onde nós estamos errando? O que a gente está fazendo de errado? Aí sim, a gente vai devagarinho, gradativamente, evoluindo, tornando-nos pessoas melhores e quem sabe melhores para o nosso ambiente, porque no momento que a gente melhora, a gente contagia também os outros. A gente dá a nossa contribuição a mais. Que a gente se sinta abençoado por mais esse ano, por mais essa oportunidade que Deus está nos dando de viver aí, pelo menos o início desse ano. Esperemos que nos deixe por aqui o ano todo e que nos ajude a descascar essa cebola da nossa consciência para a gente despertá-la e sermos realmente pessoas novas num ano que não está nem um pouco preocupada em ser novo ou velho. É apenas uma voltinha da Terra em torno do Sol. Mas nós sim precisamos de estar novos. Muita paz para todos.